...pacionando o Cátu Nintanã porque um grave acidente deixou pessoas feridas na nossa região. Cátu Nintanã, o que aconteceu? Foi na BR-153, Diogo, ontem à tarde, seis pessoas acabaram feridas, felizmente foram ferimentos leves, mas aconteceu uma batida entre um caminhão carregado de leite e um ônibus da Secretaria de Saúde de Jabuti. Foi no quilômetro 33 esse acidente entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, próxima a conhecida Curva do UBá, ali na BR-153. Os segundos bombeiros, todas essas vítimas estavam no ônibus onde havia dez pessoas, seis dessas ficaram feridas. Eles foram levados para a Santa Casa da Cidade com ferimentos leves. O motorista do caminhão teria se perdido na curva porque estava chovendo, ele rodou na pista e a traseira acabou atingindo a frente desse ônibus que estava com pacientes e seguia no sentido contrário. No ônibus estavam esses pacientes aí que iam de Jabuti para Jacarezinho e foi muito grave a situação em que o ônibus ficou, Diogo, porque ele ficou pendurado nas margens da rodovia, ele poderia ter caído na ribanceira com os outros passageiros que, felizmente, eles não se feriram, mas ficou um grande susto e agora essas pessoas, essas seis pessoas recebem atendimento na Santa Casa. Está aí a situação. O ônibus ficou com a frente para cima, mas ficou realmente pendurado na ribanceira. Se ele chega a virar, tombar, eu não sei se estava todo mundo de cinto, daí já viu, né? Um é lançado pela janela. Isso é o que mais mata passageiro de ônibus quando tomba. É sem o cinto de segurança. Tomba, quebra a janela, a pessoa é lançada e depois o ônibus passa por cima. Isso é o que mais mata a gente em caso de tombamento de ônibus.